Olá, umas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje é dia de MJ Responde, aquele vídeo onde você aí de casa pergunta e eu respondo. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é o Método Respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Você também pode deixar sua pergunta, é só mandar e-mail para MarilynJenny1.com.br E o e-mail de hoje foi o seguinte Marilyn, por que as pessoas no amor parecem uma coisa e depois se mostram de uma forma totalmente diferente? Meu marido, por exemplo, era um gentleman, era educado e gentil e agora mudou totalmente e inclusive está peidando muito, coisa que não fazia anteriormente. Bom, vamos lá, né? Essa questão é muito importante porque acontece de fato no dia a dia. As pessoas no início do relacionamento, elas acabam muitas vezes ocultando muitas coisas, né? É claro que no começo você tenta sempre ser mais agradável, mais gentil. Nós temos que ser aquilo que somos sempre. Porque afinal, no namoro você ser uma coisa e depois no casamento você ser completamente diferente vai causar um conflito, né? É claro que tem coisas que no começo você acaba, assim, evitando fazer e tal. E aí vem também uma outra questão, porque quando você se relaciona com a pessoa, você tem algo que é chamado intimidade, né? E a intimidade muitas pessoas falam que é uma merda, né? Porque você acaba fazendo muita coisa, assim, que você não faria se não tivesse a intimidade. Eu acho que tem que conversar. Se você não gosta de alguma atitude, fale, né? Poxa, se o cara está lá peidando, adoidado, uns peidos fedidos, fala. Ah, não estou curtindo isso, não me sinto confortável. Vá para outro lugar, fica peidando, sabe? Não fica aqui perto de mim. Eu acho que tem algumas coisas que você pode tentar nivelar no diálogo. Agora, quando a gente fala de desvios de caráter aí, minha amiga, aí está na roça. Porque não vai ser uma coisa que facilmente ele vai conseguir mudar, né? Porque a gente está falando de caráter. E tem muita gente que esconde o caráter, né? No namoro. Então, às vezes o cara é agressivo, mas ele esconde isso. Ele é violento, mas ele esconde. Por isso que a gente tem que estar atento aos sinais e não se precipitar na nossa escolha, né? Então, ele pode tentar ocultar, mas às vezes dá uma derrapada. Porque aquilo que a gente é, a gente não consegue ocultar 100%. A pessoa deixa soltar de vez em quando. Mas aí você tem que ficar esperta e observar os sinais e não justificar. Porque muitas vezes as mulheres, o que elas fazem? Elas gostam do cara e aí o cara tem uma explosão aí de agressividade. E aí elas ficam justificando. Ah, porque ele está cansado? Porque ele trabalhou muito? Porque isso? Porque aquilo? Não! Não é isso. Se o cara é violento, não tem justificativa. Cai fora dessa assim que você descobrir. Então, assim, outras coisas como Ah, o cara no namoro abriu a porta do carro pra mim e agora é mau cavalo. Você pode conversar e falar Poxa, eu me sinto um pouco desconfortável com isso. Antes você era mau cavaleiro e tal, fazer um monte de coisa legal e agora você está me tratando desse jeito. Não está legal. E usar um pouco o reforço positivo nele também. Nessas horas a psicologia ajuda muito. Então, se ele fez uma coisa bacana, você reforça isso positivamente. Tipo, se ele fez uma coisa que você gosta, você fala Nossa, que bacana! Obrigada por ter feito isso e tal. Porque isso vai estimular ele a continuar fazendo. Eu acho que o pior mesmo é aquilo que eu falei, o desvio de cara. Porque aí não tem jeito. Se a pessoa não quiser mudar, ela não vai mudar. Não tem nada que você converse, que você dialoga e vai fazer a pessoa mudar. Então, muita atenção no momento de namoro, de conhecimento assim. É prestar atenção nos detalhes, né? A forma como ele trata outras pessoas diz muito sobre ele, né? É um cara educado com os porteiros, segurança, com os trabalhadores que ele vai encontrando aí pela vida, sabe? Agora, é uma pessoa grossa, sabe? Tem que tomar cuidado, gente, porque os sinais estão aí. Basta a gente estar pronta para vê-los, né? Não se iludir. É muito importante que no começo do relacionamento você não fique apaixonada. Use sempre a sua razão, não se deixe dominar. Porque às vezes as mulheres estão tão, às vezes, assim, cegas de amor que não veem o óbvio. E às vezes o negócio está aqui, ó. Um palmo no nariz dela e ela não está vendo porque está iludidor. Mas esses lanços assim de rotar, peidar, isso daí, cara, dá para mudar facilmente, ó. Mamão com açúcar, se for esse o problema. E é isso, o que vocês acham disso tudo? Mamis está rindo, né, mamis? O que você achou? Eu não consigo, pior quando é outras coisas, né? Pior quando é outras coisas. Que eu expliquei para eles, né? Desse vídeo de caralho. Um cara que trai, que mente, que dissimula, fala que foi e não estava lá, te dá um perdido. Isso daí, gente, olha, não tem muito jeito não, viu? Então é isso, deixa o seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e é isso. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau! Tchau!